O desfile das escolas de samba do grupo especial de Manaus atraiu mais de 200 mil pessoas e olha mesmo embaixo de muita chuva, brincantes e públicos se divertiram até o amanhecer de domingo. O desfile começou com quase uma hora de atraso por dois motivos. Primeiro a chuva, segundo teve jurado que chegou em cima da hora. Só depois disso que a primeira escola pôde entrar na passarela do samba. A Primos da Ilha desfilou mesmo embaixo de muita água. A agremiação que subiu do grupo de acesso busca se manter no especial e para isso apostou no preconceito como enredo. A segunda escola a passar pela passarela do samba foi a Andanças de Ciganos. A Vermelho e Branco da Cachoeirinha levou para a avenida o desejo que muitas pessoas têm de ser rico, mas não tinha dinheiro que impedisse a chuva. Mesmo assim, o mestre de bateria estava otimista. Que São Pedro aí sempre joga essas bênçãos em cima da gente, mas a gente sempre se livra dela. A Verde Rosa da Praça 14 trouxe para o Carnaval de 2019 a história do jornalista Humberto Calderaro. E aos 78 anos, Dona Tereza não escondeu a emoção de desfilar a 20 na Vitória Régia. Para mais ou menos, daí para mais. E sempre na mesma. Por quê? Porque eu amo a Vitória Régia. Passava da meia-noite quando a onça da Zona Oeste entrou na passarela. Com o enredo sorte, a Vila da Barra passou pela avenida quando a chuva já tinha dado uma treco. A porta-bandeira não escondeu a emoção, afinal são 10 anos defendendo o pavilhão da escola. Talvez a chuva venha para abençoar. A passarela está limpa e seca. Deus abençoou. Às duas da manhã, a atual campeã do Carnaval começou o seu desfile. Falando sobre os costumes afro-brasileiros, a Reino Unido da Liberdade levou 4.500 brincantes à avenida para buscar o tetracampeonato. A Unidos do Alvorada foi a sexta escola a desfilar no Sambódromo. A agremiação homenageou a empresa do polo industrial de Manaus, Copag, fabricante de cartas de baralho. A penúltima escola a passar pela passarela do Samba foi a gigante da Zona Leste. A grande família fez uma homenagem ao empresário Murilo Raiol, que é um folião nato. E é claro que não faltaram muitas mulheres bonitas no desfile. É maravilhoso, cara. Quando eu recebi o convite, eu não acreditei. Fiquei muito honrada com o convite. Já no raiado dia, fechando o Carnaval 2019, a mocidade independente de Aparecida entrou na avenida. A escola mostrou as tradições e o conceito histórico do estado vizinho, o Pará. E foi com muita cor, alegria e samba no pé que se encerrou mais um desfile no Sambódromo de Manaus. Verde e branco do morro pela quarta vez seguida. A Reino Unido da Liberdade é a grande campeã do Carnaval de Manaus. A escola do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte, levou o título do grupo C do Carnaval de Manaus. O grupo B teve como campeã a escola Tradição do Leste. E no grupo A, a vencedora foi a mocidade do coroado, que sobe ao grupo especial ano que vem. A apuração do grupo especial foi acirrada, décimo a décimo. Mas o Carnaval de Manaus já tem uma nova campeã. Na verdade, uma tetracampeã. O Reino Unido da Liberdade está em festa. O Reino Unido tinha um samba maravilhoso, um enredo maravilhoso, os carros impecáveis. E está aí o resultado. O Reino Unido tetracampeão do Carnaval de Manaus. E a gente vai em busca do peito ano que vem, se Deus quiser. Com o enredo Tambores, Crença e Costumes Afro-Brasileiros, a bênção Mãe Zumira, a escola do Morro da Liberdade levou 4.500 brincantes para a avenida. Durante a apuração, cada nota 10 era comemorada com muita emoção. O mestre sala José Luiz foi um dos itens a receber nota 10 em todos os jurados. Ele desfilou com o pé furado. E a vitória foi uma superação pessoal. Deus ajuda quem trabalha. Foi um iten que a gente passamos por algumas dificuldades. Mas está aí. Tanto o primeiro casal, como o segundo também que está aqui. Gente, tetra campeão! Tetra! A classificação final do grupo especial ficou assim. Em primeiro, o Reino Unido, com 179,9 pontos. Depois, a Grande Família, com 179,8. Seguido de Aparecida, Vitória Regia, Andanças de Ciganos, Alvorada, Primos da Ilha e, por último, Vila da Barra, que ano que vem desce para o grupo de acesso A. E é para o Morro da Liberdade que nós vamos falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano que mostra agora a festa da Grande Campeã. Boa noite, Valdir! Boa noite, Mariana! Boa noite a todos que acompanham o Jornal Interpo nesta segunda-feira. Hoje falamos aqui da quadra da Reino Unido da Liberdade, tetra campeã do Carnaval Amazonense. E nós já vamos falar direto com o presidente da Grêmio Ação, quatro vezes campeã nos últimos quatro anos. É muito título, não é, não? É verdade. A Reino Unido está de parabéns. A comunidade aceitou o enredo. E no sábado tem um belíssimo desfile. E hoje estão comemorando o tetra, a quadra lotada. Você que está em casa, quer se vestir, venha para o morro. A festa só começou. Agora, 2019 também faz 30 anos do último título, do primeiro título da Reino Unido, né? É verdade. 30 anos atrás, em 1989, nós está comemorando o primeiro título do especial. E esse ano, faz 30 anos do primeiro título, a Reino Unido não queria reeditar o enredo. Então nós fizemos a adaptação do nosso enredo. Tambores, crenças e costumes, arco brasileiro. A bênção, Mãe Zumira, que abençoou o nosso desfile e a gente tornou o tetra campeão do carnaval. Está aí. Enquanto isso, a população aqui do Morro da Liberdade de Adjacência está aqui empolvorosa, feliz da vida, com mais essa vitória da Verde Branco, da Zona Sul. E é com essa imagem aí, com essa felicidade da população, que eu volto com você aí no estúdio, porque eu vou ficar por aqui mesmo. Com as bênçãos de Mãe Zumira, né, Valdir Adriano? Parabéns a Reino Unido, uma ótima noite para você e até amanhã.